Olá, nesse vídeo tutorial nós vamos explorar o acompanhamento de conclusão. Por padrão, os cursos do IFES, eles já vêm com esse acompanhamento de conclusão ativada. Então, isso significa que não há necessidade de o professor fazer essa configuração ao iniciar o curso. Porém, se você estiver utilizando um outro mudo em outro momento, você pode vir aqui no bloco administração do curso, editar configurações, as configurações que você já conhece eu vou passar e vou só vir aqui direto em acompanhamento de conclusão. Ativar acompanhamento de conclusão, sim. E pronto, o acompanhamento de conclusão já está ativado. O que isso significa? Num primeiro momento, se eu não fizer mais nada, significa que o aluno, ele vai poder marcar manualmente os recursos e atividades como concluídos. Então, essa caixinha que aparece aqui do lado é uma caixinha que o aluno pode marcar. Então, veja, posso marcar todos os recursos e atividades como concluídos. Agora, se eu configurar as atividades para alguma condição de conclusão automática, a borda vai aparecer pontilhada. Vejam aqui. Então, retornando aqui, como é que eu vou fazer essa configuração automática? Essa configuração automática, ela é feita em cada atividade. Então, eu vou ativar a edição e vou mostrar aqui uma atividade, por exemplo, essa atividade de envio de tarefa, como que aparece a conclusão. A opção é essa, conclusão de atividade no curso. E aí eu posso, no acompanhamento de conclusão, não indicar a conclusão, não vai aparecer caixinha nenhuma para o aluno marcar. Eu posso indicar que os estudantes podem marcar manualmente a atividade concluída, é aquela caixinha sólida, que você já viu lá no início, que aparece automaticamente, quando eu ativo a conclusão no curso, e ou mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas. E aí eu vou marcar as condições. Nesse caso aqui, eu tenho três opções. Requer visualização, o estudante deve visualizar para concluir. Requer nota, ele deve receber uma nota para concluir essa atividade. E o estudante deverá postar o seu trabalho nessa atividade de forma completada. Foi essa a opção que eu escolhi, por quê? Porque do ponto de vista do aluno, ele concluiu a atividade quando ele postou, seja um fórum, seja uma tarefa, seja um glossário. Então, o que eu considero que o aluno concluiu? Então, para o aluno, ele concluiu quando ele cumpriu aquela atividade, independente se ele já foi avaliado ou não. Então, essa, nesse caso aqui da tarefa, é a opção mais adequada. Então, eu vou salvar. E como você já tinha observado, a caixinha, ela fica pontilhada. Significa que o professor configurou determinadas condições para que essa atividade seja considerada como concluída. E a borda sólida, o aluno pode marcar no momento que ele quiser. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.